Fala aí galera! Beleza? Aqui quem fala é o Jovemão Amado e hoje eu estou fazendo mais um vídeo para vocês Mais um vídeo para o Pax Pio e eu estou passando por uma campanha do vídeo Antes de começar o vídeo, se você é novo por causa de paraquedas ou já acompanha o canal que está inscrito O que você está fazendo aí? Apoita para inscrever no canal e se inscrever no canal, não esqueça de você ir, ok? E deixe uma capção a todos que assiste e saiba no youtube e vá notificar, beleza? E lembre-se, são vídeos todas terças-feiras e sextas-feiras às sete-feiras da noite, tá? Com a Patrícia, você pode estar entrando aqui no canal de TV de novo, tá? Com exceção, até semana tá aí por um tempo, tá? Porque está saindo dois vídeos por semana, tá? De Pax Pion, tá ok? Eu estou correndo quanto tempo para, pelo menos, tentar terminar o Pax Pion antes de outubro, tá? E aí terminar, consequentemente, a campanha do Pax Pion antes de novembro Que é quando o nosso Plano de TV lançar o Plano de Concedor hoje, tá? Para notar e virar uma bola de neve E claro, né? Se possível, deixe um like para o dia e gostei E se possível, compartilhe com as pessoas com você, tá? Tanto vídeo no canal, que eu vou estar extremamente obrigado mesmo pelo ajudo, tá? Tanto o canal, quanto o vídeo, tá? Bom, para que viramos anterior, tem um novo cenário de ciência e magia, tá? Nesse episódio a gente vai começar um novo cenário, tá? Então vamos lá, acompanha pelo The Sky of Arabia, tá? Então a gente vai agora, tá? É sétima viagem de Sofia, beleza? Deixa eu botar aqui, um pouquinho de som, tá? Então vamos ler a descrição Aqui Frustrada com as limitações, Sofia criou um teleporte experimental Que leva a ideia de um parque voador para o próximo nível Acontece que a ciência deu muito errado Ela acabou presa em uma realidade de sonhos misteriosa Uma dimensão cheia de memórias mais pessoais de Sofia Agora ela precisa entender o significado do culto Em tudo antes de poder seguir em frente Vamos lá gente, vamos começar, tá? Vamos botar aqui em iniciar, porque eu já fiz um teste para pegar o jeito do cenário, né? Como eu tenho feito ultimamente, tá? Lembrando vocês das minhas redes sociais, tá? Que é o Instagram e a página do Facebook, tá? Com o U2S, beleza? Quem é isso? Quem é isso? Quem é isso? Quem é isso? Ah... Eu acho que eu sou. Mesmo que eu posso errar. Phil? Oh, graças a Deus. Ah... Onde está Alex? Não tem ideia. Não pode ver uma coisa bonita. Não tem ideia de que está aqui. Na verdade... Onde está aqui? Não parecem o mesmo. Onde está aqui? O seu laboratório não tem um eco, normalmente? Não tem um eco, não tem um eco, não tem? Não tem. Oh... Espera... Eu acho que estou conseguindo minha mente um pouco... Me, também. É ainda escuro, mas... Ok. Vamos encontrar o Alex. Então, vamos levar de lá. Para falar com vocês. Então, ok? O Instagram, a página do Facebook, né? Porque o Twitter, tá? O Alex. Pelo menos aqui no Brasil. Não está funcionando mais, tá? Saiu fora do ar por causa dessa confusão aí toda. Beleza? Eu não vou entrar nesse mérito aqui. O canal, tá? Que envolve políticas. Eu não vou entrar nisso aqui. Mas... Por conta disso, eu não estou usando o Twitter, tá? Não estou tendo acesso. Eu não vou ficar usando o VPN. Por conta disso, tá? Então... É... Mas me sigam pelas outras redes sociais, tá? Talvez eu criei um pelo Sky aí, nossa... Essa nova rede social, mas vamos ver. Mas vamos continuar aqui, tá? Vamos começar a reunião. Então, o tanto que eu posso trabalhar, nós estamos em uma caixa de algum tipo. Ah, nós estamos em uma caixa. Eu pensava que o Sky era rockier do que o usual. Eu disse que esses teleportes eram problemas, Sofia. Você não pode levar as leis da Física e esperar ganhar. Mas eu geralmente, pelo menos, rompo. Onde na Terra estamos? Bom... Bom... As opções aqui nesse cenário, tá, galera? Não vai efetar a meta, tá? Então... A meta já está definida, tá? Então eu só escolhi aqui e vou botar esse aqui mesmo. Deixa eu ver. Oh! Oh! Eu já fiz isso uma vez. Oh! Ou foi duas vezes? Você tem que nos sair daqui. Eu só tenho suficiente sanitário para durar a hora. Bom... Ela também não vai afetar... Então... Eu não tenho ideia do que está acontecendo. E eu sei que isso não é uma coisa estranha. Mas eu tenho uma sensação que nosso Visioneiro é certo. Nós precisamos fazer um parque aqui. É... Você não pode nos teleportar de volta de volta de volta, Sofia? Oh! Eu sei que eu escolhi o errado dia para descer o frio de tia. Qualquer esse lugar, parece que tem algo a ver com eu. Eu não tenho muita escolha, mas fazer um parque aqui e ver o que acontece. Oh! Talvez eles vão ter cake. Esses objetivos aqui também para a gente fazer, tá? Não é difícil, tá? Mas vocês vão entender a estratégia que eu vou fazer desse cenário. Por quê? Eu vou feitar algumas atrações que estão em área e eu vou jogar para outras, tá? Vocês vão entender fazer mais ou menos algumas coisas desse tipo, tá? Bora lá, beleza? Vamos começar aqui, tá? Bom... Aí já tem esse aqui. E é o que eu vou fazer agora, tá? Também para cá. Vou botar aqui reto. Vou pegar essa minha aqui e depois eu vou complementar, tá, galera? Primeiro eu vou botar essa atração aqui. Deixa eu botar ela. Aqui. Agora. E... Depois só falta impulsificar, tá? Mais ou menos o que eu vou fazer agora, beleza? Eu vou botar mais duas atrações aqui. E... 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, tchau. Depois a gente vai modificar ela para os Outerzyme que a gente vai precisar, beleza, dar um... Tomar um caçote também. Tchau, tchau. Bom, já liberou o segundo, tá? Mas não vou botar agora, beleza? Só deixa eu tirar esse aqui. O meu cheiro não deu muito certo aqui onde eu botei. E vamos lá, tá, galera? Pelo menos isso que eu vou fazer agora. Deixa eu só tirar os bancos para cá. Vou botar mais um mecânico, cadê ele? Vamos lá, tá? Galera, outra coisa que eu preciso falar com vocês, tá? É uma das fotos semestres, outra forma, que é o após, tá? Eu sempre falo o teu vídeo para vocês do após, tá? É a foto semestres mensalmente, tá? Como se fosse um membro daqui do YouTube. É o nosso financiamento coletivo, basicamente, tá, galera? Eu sempre falo o teu vídeo para vocês, beleza? E eu vou estar extremo grato mesmo pela ajuda para quem puder, tá? Deixa eu ver aqui. Vou botar cinco atrasos aqui que ele pede para cumprir esse objetivo aqui. Até amanhã. Até amanhã. Vamos lá. Resolvido, tá? Então, o link vai estar aí pra vocês, pra quem puder dar essa força, tá? E se vocês não puderem, contato comigo pelo meio, pra ver o que a gente pode fazer, tá? E se mesmo assim não puder, faz conferir seu vídeo, tá? Deixa o like, curtir, gostei. Compartilhe o vídeo pra mais pessoas, por si, tá? Tanto o vídeo quanto o canal. Que eu vou estar chegando o gato mesmo, pela ajuda. Bom. Vou botar 25 lixeiras. Eu vou botar ao longo do cenário, tá, galera? Eu não vou botar agora, beleza? Então, simbora. Bom, eu acho que tá bom, tá, galera? Já botei mais tantas coisas aí. Vou inserirar o vídeo por aqui, tá? Deixa eu salvar aqui o cenário. Deixa eu botar aqui. Primeira tentativa. Já vai ser a primeira tentativa. É difícil não dar ruim. Mas conferir com vocês, gente. Vou inserirar o vídeo por aqui. Espero que você tenha gostado. Óbvio que no próximo vídeo eu vou continuar, tá? Lembrando, minha rede social vai estar na descrição do vídeo, tá? O link do após vai estar na descrição do vídeo também, tá? Meu e-mail, tanto pra contato profissional quanto contato pra doação, vai estar na descrição do vídeo também, tá? E se eu usei alguma música, vai estar na descrição do vídeo qualquer que eu usei. Ok? Espero que você tenha gostado e até a próxima. Para a galera, abraço. Fui!